O eleitor que vai votar no dia 2 de outubro, data do primeiro turno, tem que se atentar para alguns itens necessários para acessar a urna eletrônica da sua sessão e zonas eleitorais. Eu vou conversar com o chefe da 28ª Zona Eleitoral, que compreende Patos e Quixaba, Rogério Dantas. Rogério, o primeiro passo que o eleitor tem que saber é o seu local de votação. Então, para aqueles eleitores mais desavisados, como é que eles fazem para saber exatamente qual é a sua sessão, qual é a sua zona, o local de votação? Ele pode dispor de informação diretamente no cartório, seja presencialmente ou até mesmo por telefone. O nosso número de atendimento aqui é o 3512-1628. Mas há uma ferramenta, eu acho incrível, que foi disponibilizada agora pelo Tribunal Regional Eleitoral, que é um chatbot, um número de WhatsApp no qual o eleitor, fazendo a gravação do número, vai lá direto no WhatsApp e solicita a informação do seu local de votação. Basta digitar o número do título ou do CPF e automaticamente o sistema vai apontar qual é o local de votação dele. Esse chatbot, num número de WhatsApp, vai ser feito através do número 3512-1500. Vou repetir para você gravar. 3512-1500. Ali, no WhatsApp, ele já consegue saber qual é o seu local de votação. Sabendo o seu local de votação, tudo certo, qual a documentação necessária para poder votar? Levar o título de eleitor e um documento oficial com foto. A falta do título não vai eximi-lo do voto. Ele pode, normalmente, fazer o voto. Mas, um documento oficial com foto. Que documento seria esse? Você pode ter o RG, que é o Registro Geral de Identificação, a carteira de identificação. Pode ser a CNH. Pode ser a carteira de trabalho também, que tem uma foto oficial. Não pode ser carteira de estudante, porque não é documento oficial, embora tenha foto. Então, é essa composição. Um documento oficial com foto. Rogério, aqui em Patos, quantos locais de votação? A gente sabe que são mais de 230 urnas que vão estar espalhadas. Em quantos locais de votação e quais são os principais? A 28ª Zona é composta por dois municípios, Patos e Quixaba. Em Patos, nós temos 225 sessões, distribuídas em 34 locais de votação. E no município de Quixaba, nós temos sete sessões em um único local. Essa composição foi feita observando-se a logística, a disponibilidade das sessões e algumas adequações que nós tivemos que fazer esse ano em razão de algumas intervenções nas estruturas de escolas. E a gente teve que fazer essas adaptações. Mas, repetindo em Patos, 34 locais de votação que abrigam 225 sessões. O horário de votação começa às 8 e se encerra às 5 da tarde, às 17 horas? Sim, horário de Brasília, a votação pontualmente iniciando às 8 da manhã e encerrando-se às 17 horas, com uma informação adendo. Se ainda houver eleitores na fila de votação, após as 17 horas, esse eleitor vai votar normalmente. Repiso, é importante destacar que às 17 horas os portões dos locais serão fechados. Quem estiver dentro do local de votação e ainda não tiver votado, terá esse direito garantido. A votação pode se estender um pouquinho mais até às 17 horas, desde que o eleitor já esteja no local de votação até às 17 horas. Aquele eleitor que, por algum motivo, não consiga votar, como é a questão de justificar o voto? Qual é o prazo que ele tem para não ter nenhum tipo de sanção? Se ele estiver fora do seu domicílio, na cidade onde ele estiver, se houver a sessão funcionando, ele pode se dirigir a qualquer sessão no próprio dia da eleição. Se não for possível fazer essa justificativa no dia da eleição, ele tem até 30 dias para fazer essa justificativa perante o seu cartório eleitoral ou qualquer cartório eleitoral onde ele se encontre. Está precisando de dinheiro? Na Rápida você consegue sacar seu FGTS de contas ativas e inativas. É muito simples e rápido. Não consulta SPC nem Serasa. Também temos o empréstimo pessoal. Pegue mil e pague apenas R$ 71,00 mensais. Confira outros valores. Entre em contato já com uma de nossas atendentes através do WhatsApp. 83-99302-3773 99302-3773 99338-1001 99338-1001 Rápidas Soluções. Aqui tem a solução para você.